Ricardo, vamos falar um pouquinho aqui de semipresidencialismo, o grupo de trabalho lá da Câmara dos Deputados recomendou o semipresidencialismo para o Brasil a partir do ano de 2030 e recomendou também que haja um plebiscito para que a população possa decidir sobre o programa de governo. O que isso efetivamente pode representar esse semipresidencialismo, Ricardo? Bom, é claramente uma maneira de fortalecer ainda mais o papel do Legislativo e enfraquecer eventualmente qualquer que seja o presidente da República que a gente tem a partir de 2030. Certamente uma discussão complexa, o Brasil já passou por dois plebiscitos para discutir o assunto, nos dois o presidencialismo saiu vitorioso, não havia na nossa Constituição previsão de um novo plebiscito, mas isso está colocado como uma opção e no caso do semipresidencialismo, para as pessoas entenderem resumidamente, nós continuaríamos votando para escolher um presidente da República, esse presidente escolheria alguém para ser o primeiro-ministro, que faria a chefia de governo, o presidente ficaria com a chefia de Estado, a representação do país e tal, e quando houvesse alguma crise, alguma coisa, haveria uma substituição apenas desse primeiro-ministro, que seria aprovado pelo Parlamento. Na prática, o Legislativo, as pessoas que a gente escolheu para o Legislativo, é que decidiriam de fato os rumos do país, os rumos de governo. O presidente seria mais uma figura representativa, vamos dizer assim, e que teria essa capacidade de eventualmente trocar o primeiro-ministro sempre que houvesse essa situação mais difícil no país. Isso evitaria, por exemplo, impeachment e tal, mas me parece que não é bom. Primeiro que não é o momento de discutir isso nas vésperas da eleição, a gente está num processo profundamente polarizado, ficar discutindo isso agora não é o melhor dos caminhos, esse é o primeiro ponto. E segundo, que para que a gente tivesse um semipresidencialismo efetivo no Brasil, a gente precisaria também contar com um parlamento mais programático, não é o caso de hoje. Infelizmente, as últimas eleições mostraram isso, os mais votados são aqueles chefes de torcida, influenciadores que fazem a política mais de torcida, vamos dizer assim, na internet, e isso não contribuiria com um debate em que o parlamento teria que decidir o primeiro-ministro. Eu já falei algumas vezes, Ricardo, que na minha avaliação, e isso é a avaliação pessoal, é que antes de pensar em mudar o sistema de governo, nós precisaríamos mudar a cultura política do Brasil. E entra, inclusive, nisso que você está falando aí, do perfil que a gente tem de parlamentares, que são parlamentares muitas vezes pouco afeitos a questões programáticas efetivamente, e mudar a cultura política. Porque aí, quando você tem uma cultura política acertada, o sistema de governo é consequência da escolha das pessoas, do que pode ser melhor. Mas sem mudar essa cultura política, inclusive desse compadrido, toma lá, dá cá, de coisas como orçamento secreto, por exemplo, fica realmente difícil que a gente acredite que alguma coisa vai melhorar simplesmente com uma mudança de sistema de governo. É, não, exatamente. A grande questão é essa. Eu até acho que a população brasileira não está satisfeita com esse presidencialismo de colisão que é feito hoje no Brasil. Mas, sem dúvida nenhuma, também não está satisfeito com o parlamento que nós temos. E entregar esse voto para o parlamento decidir, como se a gente estivesse escolhendo o governo por um voto indireto, escolheria um parlamentar. É claro que isso faria também com que as pessoas refletissem melhor sobre as eleições legislativas, talvez tivessem um pouco mais de atenção. Mas o próprio modelo de hoje não contribui com isso, esse modelo em que é eleito o que tem mais votos, o que tem 30 partidos e tal, isso não resolve. Talvez, se a gente tivesse um, sei lá, um sistema distrital, alguma coisa assim, pudesse fazer um pouco mais de sentido, porque a gente teria uma sociedade melhor representada no parlamento. E aí poderia até ser mais aceitável que a gente tivesse essa discussão. Mas, como eu disse, a discussão não é para o momento, embora seja sempre bom ressaltar que isso foi aprovado em um grupo de trabalho como uma proposta. Isso ainda tem que ser levado para as duas casas. É um processo demorado, normalmente demora bastante. Provavelmente, quando a gente tiver um novo parlamento, a gente vai ter uma discussão diferente da que a gente tem hoje e sempre levando em consideração as questões políticas. Quem está no poder e que acha que vai conseguir eleger o sucessor e os próximos sucessores nunca quer mudar o sistema. E quem perdeu a eleição normalmente aceita mudar porque quer enfraquecer o adversário de alguma maneira. Então, pode ser que a gente tenha algum movimento nesse sentido no parlamento, principalmente de quem perder a eleição, mas exatamente por isso não é hora de falar nisso nas vésperas de eleição. É uma coisa que pode ser discutida mais adiante e, claro, sempre com a questão do plebiscito. Havia a possibilidade, inclusive, de não se fazer plebiscito. Eu acho que, embora eu não ache que essa mudança é uma urgência hoje no país, não é uma prioridade, mas se ela tiver que ser feita, sim, tem que ser feita a partir de um plebiscito em que a população seja bem esclarecida sobre o que é um sistema e o que é outro. Pois é. Ricardo, antes aqui do nosso último debate, da nossa última conversa, tem uma mensagem aqui do Augusto do Riacho. Olá, companheiros de toda manhã. Temos melhores âncoras e também o melhor correspondente político. O Ricardo é muito sensato e opinião independente. Então, fica aqui o registro também desse elogio que a gente compartilha, viu, Augusto? A gente compartilha e a gente sabe que a gente tem aqui o melhor correspondente político. Ô, Ricardo, vamos falar rapidinho sobre o projeto dos institutos de pesquisa aprovado com urgência? Vamos sim. Primeiro, agradecendo a gentileza do Augusto. Sempre que tiver críticas e sugestões, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Sobre o projeto das pesquisas, essa urgência que foi aprovada no projeto das pesquisas, mais um tema que está sendo votado de forma atropelada, principalmente focado na questão eleitoral. Não é a hora de se discutir isso, até porque é preciso ver o segundo turno também para ver os resultados das pesquisas. E uma discussão muito confusa, muito estranha, porque há um projeto do líder do governo que propõe até prisão de estatísticos de institutos de pesquisa, que é um absurdo completo. Há um outro projeto antigo, bem antigo, ao qual esse projeto foi apensado, de forma a fazer uma manobra e votar isso rapidamente. Então, o que a gente tem é o presidente Arthur Lira querendo mostrar serviço para o presidente da República, que é seu aliado, fazendo uma votação acelerada e atropelada desse assunto para tentar aprovar de qualquer jeito, mesmo sabendo que depois o Senado vai colocar o pé no freio sobre isso. E num momento absolutamente com viés, absolutamente eleitoral. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, quando acabar a eleição, e principalmente se os institutos no segundo turno tiveram um resultado mais parecido com o resultado do que foi no primeiro turno, que foi o que aconteceu em 2018, por exemplo, a gente não vai ter mais essa discussão tão intensa no Parlamento. E, por isso, essa pressa do presidente da Câmara de fazer uma votação acelerada e atropelada, como tem sido, infelizmente, uma praxe do atual presidente da Câmara. O que ele quer aprovar, independente do assunto se interessa o governo ou não, o que ele quer aprovar ele atropela e vai de qualquer jeito, como foi também com a questão dos jogos, de azar no Brasil, ele passa por cima, ele atropela votações, ele descumpre o regimento e toca o negócio para ser votado. É. E isso porque disse que estava, quando tomou posse, defendendo o Legislativo e o regimento, inclusive, da Câmara. Prometeu seguir o regimento da Câmara, mas o que a gente tem visto na prática é exatamente isso que o Ricardo trouxe à tona para nós aqui. E aí,